A notícia é, projeto de lei quer tornar Morretes o berço nacional do montanhismo. Um projeto de lei quer conceder à cidade de Morretes, no litoral paranaense, o título de berço nacional do montanhismo. O município abriga diversas montanhas, entre elas o Conjunto Marumbi, onde está localizado o Pico Olimpo, a primeira montanha a ser conquistada com fins meramente esportivos no Brasil, em 1879. Seria esse o fim do longo debate sobre onde começou o montanhismo no Brasil? Montanhistas do Paraná e Rio de Janeiro sempre disputaram esse título. Isso porque a primeira escalada do Dedo de Deus, em 1912, também foi um grande marco do esporte, com a primeira escalada técnica no Brasil. Para o paranaense Flávio Arns, senador que apresentou o projeto, conceder o título de berço do montanhismo irá incentivar a atividade esportiva na cidade. Ele disse, abre aspas, Com seus picos imponentes, como o Olimpo e o Abróleos, oferece trilhas desafiadoras e paisagens de tirar o fôlego. A escalada desses picos exige habilidades técnicas e é uma aventura recompensadora, proporcionando vistas panorâmicas espetaculares da região. Fecha aspas. O projeto de lei está em fase de consulta pública. Ele também citou a preservação da montanha e as ações de montanhistas na região em prol do meio ambiente, como justificativas para o título. A preservação ambiental é uma preocupação fundamental em morretes, e os montanhistas que visitam a região muitas vezes se envolvem em atividades de conservação, como a limpeza de trilhas e a conscientização sobre a importância da preservação da natureza. Essa interação entre os montanhistas e a comunidade local contribui para o desenvolvimento sustentável da região. E você, o que acha dessa notícia? Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Essa notícia foi extraída do Portal da Montanha. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto